Bom pessoal, a gente está vindo aqui nesse parque e agora eu quero mostrar para vocês. Alguém pediu um vídeo, aí dê a oportunidade de vir cá, né? Vou mostrar aqui. Aqui é para ser marginal, não está, né? Só que esse trechinho aqui está sem asfalto, né? Porque eu acho que não tem... Eu acho que o projeto é da prefeitura isso aqui, né? Para fazer isso aqui. Pensa comigo, né? Agora, como aqui sai um bairro daqui para frente? Saiu esse bairro, como eu falo? Aí é loteamento, né? Aí tem que fazer também, né? Porque ele não quer, tem que fazer. Tem que se deixar pronto para poder vender, né? Vamos andar aqui. Esse é o Alfa Park, tá gente? Esse aqui é o Alfa Park. Vou mandar aqui para vocês conhecerem. Vamos subir lá em cima ali e quero ver se tem uma fábrica de pão ali ainda. Colina Park, isso aqui chama. É o Alfa Park. O Alfa Park é outro. Colina Park. Vai com a fábrica. Depois eu vou mandar sair por aqui. Não tem muita entrada mesmo. Mas vamos passar aqui. Depois eu vou mandar sair por aqui. Você vê a saída como é que é. É a mesma coisa aqui. É a saída por aqui mesmo, né? Só que é uma outra rua. É a saída por aqui mesmo, né? O Alfa Park. O Alfa Park. Olha. Aqui, pessoal. É um buraco aqui. Acho que é uma nascida de água. Por isso que não foi lá para frente. Mas aberta logo para o lado direito aqui. Você viu, né? Vamos subir aqui. Como é que eu digo para você? Minha opinião. Se você tiver dinheiro para comprar um pedaço de terreno. Um terreno. Né? Se você tiver um terreno mais no centro. Minha opinião, tá gente? Eu acho melhor. Se você principalmente vim para a Cacó para trabalhar de empregada. E trabalhar por conta. Então, na minha opinião, já se eu tiver dinheiro, eu vou até para a Cacó, entendeu? Porque é longe da cidade, né? Mas longe. Principalmente se você tiver uma moto para andar, só uma moto. Melhor do que pagar aluguel, né? Com certeza. Absolutamente. Melhor do que você pagar aluguel, né? Mas eu acho assim, longe demais, né? Longe do centro. Longe. E por exemplo, se você for trabalhar... Para quem acessa o meu canal, sabe onde eu estou falando. Se você for trabalhar, por exemplo, lá no Shopping Havan, vai dar... Deixa eu ver... Quatro. Vai dar um... Beirando oito quilômetros, hein? Perto, não dá oito não, mas vai perto. Entendeu? Como é que está aqui? É... Eu vim entregar o material para esse senhor. E a senhora de pular passa, não me engano. Eu vim para cá e mostrei uma fábrica de pão, tá? Uma fábrica, pelo jeito, é para... Abrandir o estado de Rondô, né? Ele não falou que é uma fábrica. Agora eu não sei se vai ser uma fábrica mesmo ou... É... Um centro de distribuidor, né? Eu vou subir aqui e falar assim para vocês, né? Tem muito terreno aqui. Não sei se ele está todo rentinho ou não, né? Eu posso dizer o que está muito... É... Bom, como vocês estão vendo aqui, a fábrica está funcionando gente, vamos subir ali em cima aqui nos barracos, como vocês estão vendo, é uma fábrica de tijolo pra gente, uma cerâmica aqui gente, é a última rua, já tem as plaquinhas pra colocar o nome das ruas, mas não sei nome de rua Ó, última rua Ah, vou dar um ré aqui, já que eu estou mostrando pra vocês, vou dar um rézinho aqui Aí ó, nós vamos descer pra ali ó, nós vamos descer pra ali ó, dá uma visão olhada lá eu vou mostrar pra vocês ó, por isso que eu digo pra vocês, tá vendo aquele morro lá em cima, lá em cima, lá da Embratel, quem segue o canal meu já sabe que eu já passei lá mostrando pra vocês, tá bem longe, a BR tá lá ó, passando lá né, lá é a reta, mais ou menos essa reta aqui ó, é a reta do centro de Cacoal, ali tá BR ó, tá vendo? Se você comprar um terreno que nem aqui, esses terrenos que é bom ó, você está vendo, já tá vendido, eu não sei né, não sei informar nada não aqui né, mas é um lugar muito alto, o rio tá lá embaixo lá ó, lá embaixo lá, né, construção aí, nós vamos passar ali por baixo ali assim ó, nós vamos sair, nós vamos passar lá naqueles, naqueles pés de manga lá ó, entendeu? tem uma pessoa que acessa o canal, comprou um terreno tudo aqui assim, pelo jeito né, é, vou dar uma rodadinha de ser meio acertando aqui ó, moro aqui, não moro aqui, comprou um terreno ali, pelo jeito essa, esse lugarzinho aqui é assim ó, eu não sei o nome da rua, se eu tivesse passava lá, até pra poder olhar certinho né, vamos descer aqui agora, vamos descer ali, subir, vamos ganhar por lá, vou passar sempre no lugar mais alto assim, pra vocês olharem o mais baixo lá, pra vocês verem como é que é né, o bairro aqui, vamos lá então, vamos falar daí pra vocês, vamos descer aqui, né, bom pessoal, desculpa a câmera aí, que a minha câmera, hoje ele tá, tá descendo e fiz, né, tô vendo aqui também tá sendo difícil, é, o vídeo vai sair meio longo aí, mas acesse até o final pra vocês verem, deixa aquele joinha, seus comentários aí, né, melhor, eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui, mostrar de novo aqui, e vou fazer outro vídeo, vocês comentam aí, já segue aí, né, desculpa talvez não poder colocar o vídeo na hora, vou parar aqui e mostrar pra vocês né, é, pra senão, pra não ficar longo, e daqui vou começar outro vídeo tá, acesse lá também no próximo tá, eu vou mostrar aqui pra vocês, e aqui a coisa, tá vendo, ali ó, a fábrica de pão que eu falei pra vocês que ia ser né, a pessoa me contou né, não sei, não foi lá mais também né, é, ó, pra você ver, o bairro, e o bairro, ó, segue por trás da matinha aqui, e segue mais lá embaixo assim ó, lá embaixo lá, eu vou subir aqui, eu vou dar uma descida assim, e vamos subir de volta, no próximo vídeo tá, é, vou terminar aqui, senão o vídeo vai sair muito longo pra vocês né, o terreno caído pro fundo assim, não acho muito legal não, o certo eu acho que cair pra frente, mas por exemplo, igual nós tá aqui, quero dizer pra vocês ó, o sol nasce dali, né, eu tô sentindo aí na capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, olhando pra Cacoal, o centro pra lá, servindo pra cá, é, capital de Rondônia, Porto Velho tá, então o que acontece, o sol nasce ali, e o dia, entra pra cá também, na minha opinião, minha opinião, é, o terreno nessa posição aqui é bom, né, nessa posição aqui, ou, o fundo pra lá, naquela área BR, e a frente pra cá, eu falo por causa do sol né, do jeito de fazer a casa, mas o, o mais conveniente pra mim, a casa olhando pra lá né, a frente olhando pra lá, ou, olhando pra cá, essa posição aqui né, mas é isso aí, é, vou terminar o vídeo aqui agora falando com vocês, e vou descer ali naquela rua ali, vamos subir lá, depois nós vamos, simbora, sair lá do bairro, do bairro, E aí E aí Se inscreva.